Lifting frontal Com o passar do tempo, a face sofre alterações. As constantes contrações musculares e a perda de elasticidade da pele formam linhas na testa, sulcos, glabelares e queda da sobrancelha. A face fica com um ar de cansaço e tristeza. O lifting na fronte visa amenizar as rugas da testa e reposicionar a sobrancelha, restaurando uma aparência mais jovial e agradável. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias em que antecedem à cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquido. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas relativas a cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. Técnicas cirúrgicas O músculo frontal é responsável pelo surgimento das linhas transversais na testa. Já os músculos corrugadores e próceros são responsáveis pelas rugas entre as sobrancelhas. Com a idade, as sobrancelhas podem cair, entristecendo o olhar e atrapalhando o campo visual. A cirurgia pode ser realizada pela técnica aberta ou videoendoscópica, dependendo de cada caso. Em ambos os casos, realiza-se o descolamento dos tecidos da testa e os músculos responsáveis pelas rugas frontais e glabelares são tratados. As sobrancelhas são então reposicionadas, sendo elevadas a uma posição natural. De modo geral, a incisão fica totalmente escondida dentro do cabelo, seja ela realizada pela técnica aberta ou videoendoscópica. Nos casos em que a implantação dos cabelos é muito alta, pode ser necessária uma discreta incisão posicionada na linha do cabelo. Recomendações pós-cirúrgicas É recomendável que se mantenha a cabeça elevada e utilize compressas frias durante a recuperação, diminuindo o edema. Logo após o procedimento, é possível notar os resultados, porém, eles se tornam mais visíveis conforme as manchas roxas e os edemas desaparecem. Logo após o procedimento, é possível notar as manchas roxas e as manchas roxas. Logo após o procedimento, é possível notar as manchas roxas.